Hoje eu vou te mostrar o novo servidor survival da rede Kinglandia 2.0 Se você tá procurando um servidor survival completinho e sem muita firula Esse daqui é o servidor perfeito pra você Já começa que você consegue jogar com seus amigos na versão Java Bedrock Na nova atualização, tanto para pirata quanto original Ao entrar no servidor a primeira coisa que você vai fazer é acessar o barra menu E aqui na aba Teleports você pode ir para os principais lugares do server Ah, mas antes de você começar a jogar, quando você entrar dentro do servidor Você vai dar barra registrar e a sua senha duas vezes E pra logar, basta digitar barra logar e repetir sua senha apenas uma vez E bom, caso você não saiba jogar nada, nada, nada Você pode aprender a jogar clicando aqui no NPC Aprenda a Jogar Mas enfim, vamos agora teleportar para o mundo survival Pra começar você vai clicar no mundo minerar Tá, o que esse mundo minerar tem de diferente dos outros mundos? O mundo minerar foi feito exclusivamente para você conseguir coletar os seus primeiros recursos Então aqui você pode literalmente quebrar todo o mapa e coletar quantas árvores você quiser Sem se preocupar com o mundo ficar feio Até porque nesse mapa aqui, tudo vai ser resetado dentro de alguns poucos dias Dando barra RTP, você também pode ser teleportado para um lugar completamente aleatório do mapa Caso você não goste do lugar que você nasceu É muito útil para você tentar encontrar algum bioma que você queira jogar ou coletar recursos Tipo esse bioma de pinheiro aqui, eu posso coletar agora árvore de pinheiro Mesmo eu tendo nascido no deserto Ah, madeira de pinheiro tá na mão Mas se você quer começar com um pouco de vantagem Te recomendo utilizar os kits que o servidor te dá Basta vir aqui no menu e clicar em kits Temos aqui 3 categorias de kits E esse aqui é o kit que todo mundo tem acesso Que é o kit plebeu Onde temos o kit diário Que ele dá para você um pouco de tocha e algumas ferramentas de madeira Para você conseguir começar a jogar Temos o kit semanal que você pode pegar uma vez por semana Que te dá itens de ferro E temos o kit mensal Que te dá muito mais ferro para você começar Esse kit aqui é de fato para quem quer uma grande ajuda logo no começo da série Mas lembrando, cuidado para você não acabar morrendo Porque você pode perder esse kit mensal E você só vai conseguir pegar ele no próximo mês Lá no direito da tela você tem acesso a todas as suas informações Desde nome, a quantidade de dinheiro, o cash que você tem e o clã que você participa E após coletar alguns recursos você pode vir aqui no banco do servidor Para conseguir literalmente guardar todo o seu dinheiro E gerenciar todas as economias do server No primeiro corredor temos a sala de top ranks Aqui temos NPCs que te dão itens em troca de algumas coisas Como por exemplo, tempo de jogo Fragmentos encontrados E até MCAS Que são a mesma coisa de dinheiro, de cash Como também nós podemos encontrar até mesmo o próprio bancário Para conseguir gerenciar e guardar todo o seu dinheiro Oi Willsy, quanto tempo cara? Você quer guardar seu dinheiro aqui com a gente? Aqui seu dinheiro estará mais protegido Inclusive pode render alguns frutos Tá, se eu clicar aqui no bancário Eu tenho acesso ao menu do meu banco Aqui eu tenho todas as minhas informações Desde quanto dinheiro eu tenho E até a taxa de juros do servidor Tá vendo que ele é 1.2%? Então todo o dinheiro que você deixar aqui no servidor Ele vai render 1.2% Ou seja, ele vai fabricar mais dinheiro Quando você guarda dinheiro Lembrando, se você morrer com dinheiro na mão Você pode perder uma boa quantidade Então não esquece de guardar seu dinheiro aqui no banco É muito importante Além disso, você também tem acesso ao extrato dos seus saques Como também ver aqui todas as operações que você consegue fazer na sua conta Como sacar e depositar dinheiro E até mesmo emitir cheques Olha, tem um limite de 10 cheques por dia Que da hora Tá, é um sistema de economia bem completo, né? Mas com tanto dinheiro assim O que você tem que fazer agora? Visitar a loja do servidor para comprar os seus blocos Essa daqui então É a loja do servidor Aqui você consegue efetivamente Comprar todos os itens que você quer Para ajudar a desenvolver o seu mundo aqui no Survival Aqui você pode comprar blocos E até mesmo itens de farm Itens relacionados a plantações Podem ser encontrados neste local Assim como também itens especiais E até mesmo todos os tipos de blocos Tudo pode ser adquirido aqui na loja do servidor Além da loja, também temos a área de pesca do servidor Que está localizado nas extremidades mais ao sul do server Fora do portão da cidade principal Aqui no porto Ao chegar aqui no porto Você pode encontrar alguns navios E é exatamente nesses navios Que você pode acessar o menu de pesca E é claro que você pode ganhar algumas coisas Pescando aqui no servidor Tá, eu vou clicar aqui no pescador E ele dá aqui para a gente o menu completo de pesca Para a gente poder gerenciar Vou clicar aqui em ir pescar Pronto, ganhei uma vara de pesca agora Posso literalmente jogar aqui dentro do oceano E dentro de alguns poucos minutinhos Alguns peixes vão cair na minha isca Uou, que da hora Consegui ver alguns fragmentos aqui, ó Eu acabei de pegar 3 fragmentos do servidor Ó, você pescou o peixe mais pesado Que sua vara poderia suportar E a sua vara quebrou Haha, minha vara quebrou, galera E olha, clicando aqui agora na sacola de peixes Eu tenho acesso a um dos peixes que eu consegui pescar Que é esse peixe atum E se eu conseguir vender ele Eu consigo 74 coins Então eu posso literalmente pegar e vender meu peixe Pronto, vendi um peixe por 74 moedas Inclusive eu posso até mesmo comprar um booster Para conseguir, pessoal, a eficiência da minha pescaria Depois de ganhar dinheiro, pescar e trocar itens Podemos também alugar farmers no servidor Para conseguir ter mais itens Aqui na frente do spawn Temos a seção de farms Onde a gente pode estar alugando algumas farms Para conseguir ganhar algum tipo de vantagem Aqui no survival Tá, andando por esse caminho Eu posso acessar aqui uma estrutura Com diversas representações de farms Né, bem legal isso aqui Inclusive eu pude reparar que você pode Alugar algumas casas no servidor Olha Tem essa casinha aqui Que você pode alugar ela durante 7 dias Por 11 mil de reais E tem muita coisa lá dentro da hora Tem baús, bancadas de trabalho Enfim Você consegue alugar aqui Alguns barracos no spawn Para você conseguir passar os primeiros dias Né, para quem quiser alugar Eu acho da hora Essa opção, ó Tem muito baú, cama E até barato por sinal, viu E atravessando a montanha Da cidade de Kinglandia Finalmente você consegue chegar na área de farm E é exatamente aqui Que você consegue alugar essas fazendas Para conseguir realizar Plantio automático De todos os seus itens Aqui você consegue alugar terrenos Por um preço muito barato Que ficam sempre ativos Para conseguir gerar muitas plantações Para você que não quer ficar sempre esperando a FK Para carregar suas farms Aqui você pode alugar os terrenos Porque sempre eles vão ficar ativos Então você literalmente Pega terrenos emprestados Do governo Para conseguir cultivar As suas plantações Eu achei esse sistema aqui Muito tecnológico E muito da hora Agora melhor do que isso É você ter o seu próprio terreno Aqui no servidor Eu vou te mostrar Como você vai fazer isso Agora Aqui no servidor Survival Kinglandia Para você conseguir adquirir O seu próprio terreno E fazer as suas construções Sem ninguém poder mandar em nada Você faz o que você quiser lá É muito simples Você vai vir aqui No barra menu Lembrando é claro De acessar o tutorial E as redes sociais Para conseguir saber sobre tudo E ficar informado Sobre a rede Kinglandia Mas você vai vir aqui Em terrenos Aqui você consegue configurar Tudo sobre o seu terreno Desde listar os terrenos Que você tem Configurar o seu terreno Ver todas as informações Do seu terreno Adquirir blocos Para o seu terreno E adicionar jogadores Para conseguir entrar No seu terreno E até mesmo Expulsar o jogador Mas antes Você vai vir aqui Em teleportes E mundo de sobrevivência Certo É literalmente nesse mundo Que você vai de fato Começar a jogar E construir Todas as suas coisas E quando eu digo Construir suas coisas É construir tudo mesmo Olha esse jogador Ele construiu um prédio Gigante Cara E na verdade Esse prédio dele Tem um monte de farm Lá dentro Caraca Que da hora Será que eu posso entrar? Clicando aqui em Adquirir blocos O jogo te dá um pouco De cerca E uma placa Para conseguir Proteger o seu terreno Você pode vir aqui E fazer uma cerca Ou um quadrado Ou um retângulo Para definir todos os limites E estruturas do seu terreno Para ninguém conseguir Entrar aqui Então a gente vai literalmente Pegar e fechar Todo esse terreno Com cercas E após fechar tudo Com cerca A gente vai literalmente Pegar uma placa Dessa daqui De carvalho E vai colocar ela Do lado da cerca Escrevendo Abre aspas Colchetes RP Fecha colchetes Aqui Ou essa barrinha Automaticamente O terreno irá ficar preso Ao seu personagem Ninguém mais vai conseguir Quebrar ou invadir Ou roubar suas coisas E eu posso fazer O que eu quiser aqui dentro Que ninguém vai conseguir Roubar nada Ou pegar nada Para ele Porque é todo o meu terreno Ninguém consegue fazer nada E para nossa brincadeira Ficar mais divertida Eu vou estar escondendo Aqui no servidor Dois kits Que eu acho que Vai te ajudar bastante Quando você começar a jogar E você pode encontrar E pegar esse kit Para você Lembrando que só tem Duas caixas Quem pegar primeiro Vai ficar Um dos primeiros kits É um kit VIP completo E vou colocar dentro Desse baú Nessas coordenadas Galera Quem vier aqui Vai pegar Aqui dentro Eu vou estar colocando Literalmente Essa picareta VIP real Olha esses itens Pessoal Quem entrar aqui Vai conseguir pegar Caraca Tem esse Nossa Olha o tanto de diamante Vou dividir Vou dividir um pack Desse Um pack Desse Um pack Desse Meio pack De massa mega dourada Tem até bitcoin Aqui O que é isso aqui Limite de Caraca Olha esses itens Galera Vou colocar tudo Aqui dentro Para vocês Como esse baú É mega raro Eu vou até esconder Ele aqui Para ninguém Conseguir ver Que tem esses itens Aqui dentro Caraca Esse baú Deve ser muito poderoso O primeiro kit Está escondido Aqui debaixo Bora para o próximo Eu vim parar agora Em um lugar Completamente diferente Vai ser aqui Dentro desse pântano Que eu vou colocar O nosso próximo baú Exatamente Nessas coordenadas Que está aí na tela E agora Vindo em teleportes Arena Temos a arena De batalha Do servidor Para quem gosta De brigar No pvp Aqui na arena Você pode pegar Um kit Exclusivo Para poder lutar No pvp A arena pvp Do kingland É muito grande E completa É uma das arenas Mais bonitas Que eu já vi Cheia de desafios E obstáculos E com certeza Um pvp aqui Deve ser bem Da hora de jogar Além de ter salas Com passagens secretas Subterrâneas Que com certeza Não deixam a batalha Muito mais divertida Tem diversas armadilhas Espalhadas pelo local E cuidado Aonde você entra Viu Senão a teia de aranha Pode te prender E o seu inimigo Pode te derrotar Então toma cuidado Ao sair da área De segurança Porque ao sair O pvp é ativado E todos podem te atacar Então essa daqui É a arena de pvp Da kinglandia survival Com certeza Vale a pena você Entrar aqui Para se desestressar E participar De uma bela batalha No pvp Eu e todos Da kinglandia Esperamos vocês Para entrar E jogar aqui No servidor Espero que vocês Não tenham gostado Até a próxima Tchau 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 Tchau